E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um velocímetro, velocímetro flipant, acho que é assim, olha aí que bacana, um velocímetro transparente, ali ó, flipant, é isso mesmo, ele marca quilômetros por hora, já até usei bastante esse velocímetro, até gosto desse tipo de velocímetro assim, básico, simples. Tá muito legal, fecha a porta aí. É um velocímetro bacana aí, parece um VTA. Vamos ver com uma moto? Vou colocar de noite também, ó, porque fica também bacana a noite, ó, dá pra visualizar bem. Fica muito bonito. Vou acelerar aqui. Essa moto aqui é a PF400. Vamos ver, vamos ver. Acho que é da polícia que é a mais rápida, hein. Costumava ser bem mais rápida da polícia. Vamos ver. É, também tá bacana aí, ó, vocês podem estar testando aí esse velocímetro aí básico, bacana, bem legal. Vou fazer o último teste aqui, ó, com um carro. É isso aí, galera, beleza? Então, galera, o que ele quiser é um velocímetro bacana aí, ó. Opa! Só instalar aí no seu GTA San Andreas. No! No! Fui! No! Fui! Fui! Se inscreva no canal.